Olá pessoal, estou passando aqui para um convite muito especial, a nossa 23ª Semana Teológica, que tem um tema também especialíssimo para você, para todos nós, que é Família e Direito. Nós vamos estudar os desafios da família no nosso tempo. Dada a realidade de famílias que vivemos, é importante esse tema para todos nós, principalmente para a pastoral familiar. Quem vai trabalhar esse tema é a doutora Maristela Pesini Tapia, ela é advogada, ela também é mestre em Direito Canônico, enfim, uma pessoa que sabe o que está falando, estuda esse tema há muito tempo, dá aulas sobre isso. Você vai poder participar conosco em duas modalidades, uma presencial, que vai acontecer na Catedral, no Auditório São João Paulo II, e a outra será pela internet, você pode participar ao vivo, tanto individualmente, como em grupo, é importante você fazer a sua inscrição no link que vai estar abaixo. Contamos com a sua presença, convide também outras pessoas, pessoal da pastoral familiar, é importante esse assunto, você vai ficar atualizado e vai aprofundar nesse tema da família. Que bom, não é? Deus que abençoe você e esperamos todos vocês.